Olha a situação que ficou aqui dentro de casa agora, aqui olha, com o vento que deu, olha as telhas, olha, temporal aqui agora, agora aqui é de mantê-lo, olha, aqui dentro de casa, olha, tá vendo aí, ó, olha. Tá vendo aí, ó, olha o buraco na estrela que o vento fez aqui em casa, olha, aqui na cozinha, olha, dentro da cozinha, olha, tá vendo aí, ó, tá vendo aí, ó, que é dentro da cozinha, olha, aqui dentro de casa, olha, aqui a mesa, olha, olha o jeito, ó. Fio tourado. Isso aqui foi nada não, foi vento, é vento aqui, olha. Olha aqui, ninguém vai conseguir mais ficar aqui dentro de casa mais hoje não, que tá tudo quebrado, quebrou a parte todinha, essa parte, olha aqui o jeito que ficou as telhas aqui em casa, olha. Aqui dentro da panela, olha aqui dentro do fogão aqui, olha, em cima do fogão aqui de casa, olha. Tá vendo aqui, ó. Aqui é trovão, olha, aqui é vento, olha. Aqui é vento, olha. Obrigado.